E a defesa orientou que ele vai fazer o direito do silêncio parcial, ele vai responder somente as perguntas da defesa e dos jurados. Essa forma, sim, essa forma que o senhor está conduzindo, ah, eu quero responder essa, essa eu não quero. Tem entendimento pacificado nos tribunais superiores que isso causa nulidade. Não, eu não estou fazendo tumulto, inclusive eu falei com vossa excelência na hora do intervalo, não estamos aqui para fazer tumulto, até porque ninguém saiu de casa excelência e eu vou terminar, eu vou terminar, sim, eu vou terminar. O senhor vai fazer, o senhor vai caçar a minha palavra? Mas ele não vai responder o juiz. Sim, mas ele não vai, ele não vai, ele não vai responder. Sim, e qual o problema de falar longamente com ele? Ele não vai, excelência, ele não vai responder. Se continuar dessa forma, a gente não vai continuar o julgamento. Mas o senhor não vai ouvir ou falar para ele que ele tem o direito ao silêncio, mas ele não compreendeu o espírito dele. Ele não compreendeu. Ele, ele acabou de falar que ele vai responder. E eu estou dizendo para o senhor que ele vai responder somente a defesa dos jurados. Ah, ele já está admitindo sobre isso. Sim. A senhora orientou. Se ele quiser mesmo assim responder, a senhora é direita só impedir de responder? Mas o senhor aqui não entendeu o posicionamento dele. A senhora é direita só impedir de responder, a senhora é direita só impedir de responder.